O projeto de macro-drenagem e a conclusão da construção de uma praça que ficam no final da Avenida Brigadeiro há anos vem se arrastando por diversas gestões. Os motivos da demora são os mais variados. As trocas de gestores e as revisões de projetos tornam a conclusão quase impossível. Com um orçamento de mais de um milhão de reais, o projeto teve início em 2012. São quase oito anos de espera pelo término da obra. Para chegar até o local, é preciso seguir pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes até as proximidades da antiga estrada de acesso ao aeroporto. Mas o que chama a atenção é o abandono do local. A praça, que já deveria estar pronta há muitos anos e sendo utilizada pela população, está repleta de mato. Não existem residências nas proximidades. E o pior, o acesso se dá por uma estrada de barro e sem iluminação pública. O secretário de Planejamento, Ricardo Zancan, explica a programação para a conclusão do projeto da praça. A macro drenagem é um pacote de obras que estão realizadas desde 2012. Mas ano passado foi concluído, então, o canal da macro drenagem. Muitas pessoas perceberam que as águas da chuva não mais atrapalharam aquela região. Inclusive, o Buracão da União foi coberto e virou um grande parque, que está sendo objeto também de manutenção pela SEMOSP. Porém, ainda restam algumas obras para serem concluídas. E uma delas é o Parque da Brigadeiro, que infelizmente a locação dele não foi feita da vontade de todos, diria. Mas o projeto contempla um parque no desaguador, tem que contemplar um parque no desaguador. Exatamente para que o ambiente fique tolerável, seja visualmente tolerável. É por isso que aquele parque foi feito naquele local. E será objeto de conclusão ainda este ano.